Perdido nesses dois planos Entre espíritos e humanos Dar-se no momento que minha sanidade se romper Só sem saberei se fui feito para salvar Ou conter Danificar Ou proteger Não sei qual dos meus lados É quem tomar a conta De caminho exato Quem será que aponta Tocarei o meu caminho com quem me ajudou Com a lâmina pesada das mãos do acudou Agora não mais em sigilo Percebo que há muitos perigos Tenho que lutar se quiser defender Então o nome da minha espada eu preciso usar Será que quem bate vem pro combate Não nego sua habilidade Ibiacuia também Mas se for pra salvar o que eu mando os dois pro além Dar-se no momento que minha sanidade se romper Só sem saberei se fui feito para salvar Para salvar Ou poder Ou poder Danificar Ou proteger Não sei qual dos meus lados É quem tomar a conta De caminho errado Quem será que aponta Tocarei o meu caminho com quem me ajudou Com a lâmina pesada das mãos do acudou Entre sequestros, invasões e afins Não vou ceder para o que está dentro de mim Então vira o contra-golpe da minha ira Que no começo é triunfante Desmorona-se em um instante E meu controle se esquece O vasto Lorde apareceu Esqueça a consciência que indicou Que sua sanidade já se apagou Posso me render Preciso voltar a ser Só sem saberei se fui feito para salvar Ou poder Danificar Ou proteger Não sei qual dos meus lados É quem tomar a conta De caminho errado Quem será que aponta Tocarei o meu caminho com quem me ajudou Com a lâmina pesada das mãos do acudou Eu ativar meu inimigo cai Já sei a verdade sobre meu pai Fui enganado até demais E a minha vida você não vai mais poder controlar Se eu for capaz de revitar Entre China e Ganho ou Hollow Já não importa mais Porque eu escolhi os salvar Salvar ou os corromper Porque eu escolhi os salvar Salvar ou os corromper Eu escolhi salvar